E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, um conteúdo bem diferente que eu costumo trazer Diferente do que eu costumo trazer na verdade né Hoje o conteúdo é sobre JBL Sobre JBL meu parceiro JBL Paris 100, eu peguei ela aqui, tá com menos de 10 horas JBL, muito top meus amigos E hoje, vou trazer aqui um vídeo bem rápido, bem curto e explicativo pra você Então a JBL Paris 100, Paris 200, Paris 300 e a Paris 310 Vou dar algumas dicas pra vocês E uns segredinhos que tem nela que ninguém sabe ou poucas pessoas sabem, vamos lá Vamos lá Saber atualizar o seu sistema ou então saber a versão que ele se encontra A pressão de botão BASS e o menos Zero, five, three A minha já tá atualizada E aí, vamos lá Ligar os estropos Segura o botão de luz Eu acho que não vale a pena, tá tocando música E aqui eu tô com o celular gravando, não tem como tocar a música Mas vou dar a dica pra vocês Só segurar Segura, pressiona Que vai Ó, porque alterna né Se você segurar vai piscar, entendeu Pode confiar em mim Vamos lá Segunda dica Terceira dica Agora é a parte do karaokê Fazer o teste aqui pra vocês Ó, a minha quando chegou de fábrica Ela veio nesse padrão aqui Ela tava com o microfone Deixa eu testar Vocês estão vendo esse eco aí, rapaziada Esse eco não é pra existir Esse aqui é péssimo Olha, ó Ei, som, som Ei Como é que tiro Vou ensinar vocês Tirar o eco Aperta o botão bass Mais Ó, saiu Tem três tipos de modo Tem um modo sem eco Com eco e com muito eco Agora tá sem eco Eita 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 Olha, ó Chama Agora sim Isso serve também pra Eita Pô, peraí Isso serve também pra guitarra, né Pessoal que usa guitarra Pessoal que usa violão Agora vamos pra outra dica aqui pra vocês Aqui na parte do pin drive Só um minutinho Opa Vamos lá, florais Rocha Tá tocando a música Pra passar a música Pausa menos uma vez Passou Pausa mais Errei Ó Pausa mais É rápido Pronto Outro segredo da JBL que ninguém encontra Se apertar o botão menos e mais Ela fica muda Continua rolando a música Só que tá mudo Tirou Foi E outra coisa também Que ninguém encontra Ninguém sabe Poucas pessoas sabem É porque eu não tenho outra pare e sem Pra me testar pra vocês Mas se você tiver duas pare e sem Um de um amigo Ou duas em casa Você coloca uma do lado da outra No máximo até 5 metros E segura o botão de bluetooth Nas duas Por mais ou menos 20 segundos Elas vão emitir um barulho E vão conectar uma com as outras Beleza galera Tem uma outra dica Que dá pra interligar É Essa função que eu tô falando Só tá com duas pare e sem Mas se Caso você tenha uma pare e 300 E uma pare e sem em casa Você pode fazer o seguinte Tá vendo aqui ó A entrada de auxiliar In e Out In é a entrada Out e saída Ou seja Se você pegar um cabozinho Auxiliar De duas pontas Você bota aqui no Out Saída E por exemplo Se você tiver um Xtreme Por exemplo Que a minha não tá aqui Pra me mostrar pra vocês Se você tiver um Xtreme Vocês ligam lá no Out Na saída E liga na entrada da Xtreme E vai ficar as duas conectadas Da mesma forma Dá pra fazer isso com outras Pare Dá pra fazer com boombox Dá pra fazer com qualquer JBL É só colocar o cabo aqui no Out E ligar na entrada Do De outra pare Pronto Se você tem duas pare Não parecia uma 300 Você bota aqui no Out E na pare 300 Você bota no In Aí as duas vão ficar tocando junto Pessoal Então é isso aí Vídeo bem rápido Vídeo bem explicativo Aqui Uma dicasinha pra vocês E outra também Que o pessoal pensa que é mentira Mas realmente O som Aumenta 40% de rendimento Quando liga na tomada Então Essa é a dica que eu dou pra vocês Não se esqueça de deixar um like Se inscrever no canal E esse aí Vídeozinho rápido E explicativo Tamo junto